E aí, pessoal? Seja bem-vindo, você está no Canal Céu. Dúvida de hoje que é do Claudio, tá? Referente à PS Vita. Vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar o seu like. Vai aparecer, gente, um outro canal no final desse vídeo, tá? Uma foto minha, só você clicar e se inscrever nele também. É um canal voltado somente pra versículos, tá? É um canal aí bem simples, tá? Não vai mudar a plataforma dele, vai ser somente essa aí de versículo. Então, peço a você que me ajude também com a sua inscrição lá, tá? O Claudio me mandou um e-mail aqui falando o seguinte, que ele abriu o seu PS Vita, tá? E não falou o motivo, também não tem problema algum, tá, Claudio? E quando ele foi fechar o seu PS Vita, o que que acontece? O touch dele parou de funcionar. Ele pergunta o seguinte, eu estraguei o meu PS Vita? Ô Claudio, não necessariamente você estragou o seu PS Vita. Eu acredito que não, tá? Mas, eu não sei se você percebeu que quando você abre o seu PS Vita, aqui na tela aqui, quando você tira, existe dois flex, tá? É um que dá a imagem e o outro é do touch, tá? O que que acontece? O do touch não deve estar bem encaixado, tá? Então, o que que acontece? Eu, 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 tá? Eu não vou te aconselhar em nada, mas eu abriria novamente, verificava realmente se ele tá encaixado ou mal encaixado, conectava novamente e... E montava o meu console de novo, pra que o touch voltasse a funcionar 100% aí, tá? Faz o seguinte, antes de você abrir, reinicia o seu console, às vezes tá precisando só de reiniciar pro touch ser ativado, tá? Reinicia o seu console, vê se tá funcionando direitinho, tá? E se caso não tiver, eu abriria, tá? Mas isso é pra sua conta em risco. Eu abriria e verificava se tá solto ou não. Se tiver solto, eu encaixo e volto a funcionar de boa, tá bom? Bom, o vídeo foi esse, espero poder ter tirado a sua dúvida, dúvida dos demais também. E a gente se vê no próximo vídeo.